Agora vamos para aquele quadro, né? São cinco perguntinhas picantes. Ixi, você gosta de pimenta? Eu sou intolerante à pimenta, eu sou meio alérgico à pimenta. Você é? Que bom. Acabou comigo. Pode dar hemorróida, né? Não vou poder participar, gente. Ou Sarah ou... Ou Sarah ou Splend, né? E sai o vermelhinho lá. Boa, rapaziada. Não é legal, né? Olha aí. Olha o pessoal tudo aí, ó. Eita. Vivi Moraes falou, cacacau. Conta as pessoas me xingando. Aí acabou comigo, hein? Pode lançar? Tá, dá do escrito em cima do azul. Clica lá no canto direito, lá. Ali, o outro. Boa. O outro. Não, aí eu vou deixar. Aí... O do meio. É. A gente está selecionando aqui a tela para vocês. Vocês que não estão entendendo nada aí na live, o que está acontecendo é o seguinte. A gente está colocando na tela aqui o momento para aparecer as perguntas incríveis. Então, abraça aí para o God Barão. Também está aí. Pessoal, errou meu nome, Barão. É o que é o Hard. Eu sou difícil. É o Diego Hard. Aí, eu só estou. Olha o Binha aí também. E aí, Binha. Bom, rapaziada. Estão falando aí. Verdade que você ficou assado. O que é isso aqui? Ficou. Não, o que é isso aí? Esse negócio aí. É, esquece. Depois em off é melhor. A gente vai ter que conversar sério, viu? Vamos aí, galera, para o caso. Nossa senhora. Ih, o Marco ali já veio com polêmicas. Porque tirou o melhor narrador. Aí, quem está falando é você, né? Marcos. Não tem esse pensamento aí. Voz de fumante. Enfim. Vamos aí para quem você tira o capa com o Diego Hardis. Vamos. Na tela. Estou com medo agora. Viu, gostou? Caramba, rápido, hein? Sempre que está aqui assim. Estou com medo, estou com medo. Olha, aí, como você pode ver, tem o capa variado, o capa 1, o capa 2, o capa 3 e o capa 4. Eu ia falar no duplo sentido, não é? Capa 4. Capa 4. Aí, você vai escolher um capa. A gente vai abrir aqui, fazer aquele suspensinho, né? Vamos na ordem. Vamos do primeiro para o 1 para o... É? É, vamos na ordem. Isso aí ajuda o nosso... Então, pô. Aqui é porque eu estou ligado como é que funciona o switch. Não, mas está sozinho ali. Está safe, está safe. Vamos lá. Então... Então, o pessoal está pedindo para tirar ali o capa 4, então... É, tira 4, então. O Canela vim, então vamos lá. Capa 4, pronto. Vamos aí para o capa 4. Na tela. Cias, porra, total. Tiro total. Cias, na minha opinião, né? Eu confesso que essa, particularmente essa, a LBFF, eu não estou tendo tanto contato assim. Eu não estou acompanhando muito, mas Cias é um dos melhores mobiles que eu já vi jogar. Não... Assim, ele é bom ao ponto de não fazer sentido, o Cias, na minha opinião. Tiro total. Grande, grande, grande profissional. É, o Cias, tipo, hoje eu vi pela primeira vez ele levar uma fumada, mano. É. Eu não sei se nos bastidores ele leva, né? Mas, tipo, ele levou uma... Eu parei para analisar e falei, pô, realmente, faz sentido essa fumada. E o Canove estava muito... Muito pistola. Muito pistola. No ponto de falar em uma estrela. Estava na estrela, né? Sim. Palavrão, cara. Sim. E o Canove não é disso, né? O Canove, ele carvou. Carvou a mandioca no melhor... No MVP, no melhor jogador da temporada. E nem estava na feira. Não é porque na feira... O que que tu tá fazendo na feira, velho? Acho assim. Comprou a mandioca na feira. Cada um. Tipo, foi absurdo. Falei, caraca, mano. Ele... Foi. Pô, verdade. Tá ligado? Sim. Igual o Prozinho nosso, na vez ele... Ele morreu. Eu tentava para se classificar na LDA. A penúltima que teve. E ele morreu sem gelo também. Porque ele falou assim, pra nós. Pô, eu achei que não tinha ninguém ali e eu fui de cara. Tipo, não tem como você pensar, o cara pensar, não tem ninguém ali. Você tem que pensar, tem alguém ali. Já joga gelo. A galera tá cheia de gelo, né? Então... Quer falar, alguma coisa sobre Cias? Eu nunca vi ele na vida. Vai marcar um lanche pra você ver. Eu não conheço. Tu nunca viu ele jogando? Eu não conheço. De verdade. Aí foi mal o Cias, mas aí eu não te conheço, não. Eu sou sincero. Bom, o Rádio, ele tira o capo dos Cias aí, um dos melhores jogadores aí da temporada. E um dos melhores jogadores mobile. O cara é brabo. 100%. Não dá granada pra esse rapaz. Não dá granada, meu amigo. E a Meg... A Meg o quê? Meg 7. Meg 7 também. Vixi, ele botou três da tropa. Só não faz sentido aquela nova 12 que carrega, né? Ah, não. Cadê a física, Garena? Nunca teve física. Nossa, tipo... Nunca teve física. Aquela arma não devia existir, velho. Não, muita coisa não devia existir. E uma arma que eu tiraria também do jogo era o lança-granada. Sabe uma coisa? É muito roubada, cara. Sim, concordo. Mas, tipo assim, eu vou pelo meio o que faz sentido. Por exemplo, o lança é roubado? É, mas faz sentido. Agora, o gelo pra mim não faz. O cara joga... Como jogador de FPS, de jogos de tiro. Ah, então eu tô tomando tiro, gelo, porra. Vai fazer o que no próximo? Cantar let go e vai sair por aí? Não faz sentido o gelo pra mim. É uma mecânica exclusiva do Free Fire. Mas não... Podiam criar um modo sem nenhuma granada. Nunca fez sentido. Imagina? Pra fazer um teste, assim, um modo sem granada. Já criaram? Mas Fortnite, Fortnite também. Se parar pra pensar, o cara faz uma obra de arte. Concordo. Com o quê? Mas também não acho legal. Exagerado. Eu acho exagerado. A ideia do Fortnite eu achei muito bacana. É bacana. Você poder construir. Mas é aquela velha história. Tudo aquilo que você faz muito bem, tem uma criança asiática de oito anos que faz melhor que você. Sem dúvida nenhuma. Caraca. Então, tipo assim, eu joguei um pouquinho de Fortnite em live e off também e era a sensação, tipo assim, pô, ó o maluco ali. O maluco tá ali correndo no aberto. Dei um tiro. O maluco? O antigo muro de Berlim. O maluco construiu o coliseu, velho. Aí eu... Acabou, acabou. Não é o tipo de FPS pra mim, tá ligado? Fico no Battlefield, fico no Warzone, fico no COD. Não é o tipo de... PUBG você nunca jogou. PUBG, já tentei jogar, mas o PUBG tem uma coisa que não é muito pra mim. Que tem um recóio de arma muito específico. PUBG, você dá um tiro, a arma vem na tua testa. Mano, é da hora isso aí. Não é realista? Totalmente realista? É realista, mas como eu tô muito acostumado com FPS que não tem isso, eu tive muita dificuldade pra jogar o PUBG. A mesma coisa se eu tendo dificuldade no novo Battle Royale que saiu, o Super People, que sai aqui, é a mesma coisa. Só que é o PUBG com as habilidades do Free Fire. Sim. O jogo é maravilhoso. Nunca joguei. O jogo é maravilhoso. É muito legal, só que tem essa pegada. Se o maluco correr no aberto e você começar a atirar, irmão, tu não acerta um tiro no cara. Entendeu? Inclusive, pra mim, esse próprio Super People deveria ser o Free Fire. Cara, deveria ser o Free Fire. É isso que eu falo. Eu não sei porquê, eu não sei qual é a ideia dos caras, às vezes a gente tem uma ideia, mas os caras estão anos luz na frente da gente. Cara, se lançar um Free Fire pra PC, do mesmo jeito, não precisa melhorar com o gráfico do spec, aí fica top, né? Ok. Do mesmo jeito, sem o padrão, cara, isso é um nível absurdo. Eu vou além, eu lançaria. Eu ia acabar o problema. Eu iria manter, eu iria manter a minha ideia, né? Claro que a gente não é especialista de nada, os especialistas lá da Garena que sabem o que fazem. Eu iria manter o mobile do jeito que tá, com mira padrão, bonitinho, eu faria um novo jogo numa engine similar ou diferente, sem a mira padrão, uma FPS normal, e eu meteria um cross-plataforma. Quem jogar no mobile vai ter a mira padrão, quem jogar no normal não vai ter mira nenhuma, não vai ter padrão nenhuma. E tu mete um cross-plataforma e acabou. Acabou tudo de emulador, porque vamos combinar, embora os caras, porra, eu tô tendo muito contato com o emulador agora, os malucos são lendas, Só um monstro ali. Mas jogar no emulador continua sendo delicado, porque, apesar de ser um programa que foi feito pra isso, não é 100%, sabe? Não é, o emulador às vezes trava. Tem muito bugzinho. Tem bugzinho que atrapalha, no alto desempenho, atrapalha, velho. Pra gente dar live que a gente é meio salsicha e meio linguiça, beleza, deu uma bugada, tu mexe 360, dá uma levantada no mal, ou vai embora. Agora, pro profissional, mano, meio milímetro de segundo que tu perde ali, tu tomou um capa, amigo. Tá ligado? E é engraçado emulador. Às vezes eu vejo os caras, tipo assim, pegando o pixel aqui, né? Aí ele abriu, meteu trilhões no adversário, matou e já morreu, porque tinha um outro cara que tava fazendo a mesma coisa com ele. Mano, é tipo, é meio segundo fora com a cabeça aqui na janela, tu toma, filho. Já era. Entendeu? Então, pra mim, isso seria um caminho inteligentíssimo pra Garena tomar, mas... Ah, não faço ideia. Quem sou eu na fila do pão? O que eu percebo assim, sabe, é que eles não engolem esse emulador, não gostam do emulador. Tudo bem, o jogo é pra mobile, tá ligado? Mas, pô, eu acredito que explodisse aí, velho. Sim, seria... Seria tipo, o novo Super People. Esse novo Super People. Entendeu? Agora, tu imagina um jogo... O gráfico People. Estilo Super People com toda a fanbase que a Garena tem do Free Fire. Irmão, sucesso. Tipo, milhões de downloads. porque lançou o Free Fire Max, não. Free Fire? Max? Max, sim. O que que mudou? Beleza. Já joguei. Mudou o que? A bala? A pivaco? Quase nada, viu? Acho que o jogo ficou um pouco mais colorido, um pouco mais bonito. Teve algumas mudanças, mas... Nada que fazeria eu sair daqui pra ir pra lá, um exemplo. Pra mim, eu inclusive, eu continuei jogando no outro porque era mais leve. Sem ser o Max, né? Era mais leve. Há pessoas que dizem que, ah, o Max tava rodando um pouco melhor, mas também tem aquela parada, é computador um pouco diferente. Tem gente que tem uma, sei lá, tem gente que tem computador da NVIDIA, tem gente que tem AMD, tem gente que tem, sabe, Intel. E o emulador se comporta de uma maneira diferente dependendo do processador que você tem, placar de vídeo e tal, vai, então, pra mim, eu continuei no antigo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso Godcast. Muito obrigado quem ficou até agora aí. Valeu você que assistiu. Se você gostou do God, você segue o God. Se você gostou de mim, você segue o Radão também que vai estar na descrição. Tem um Pix também, você que quer colaborar com um Pix, um realzinho. Um real já ajuda, viu? Já ajuda aí. De grão em grão, a galinha enche o papo. Cara, queria ainda ser Godzão biado pelo convite, foi maneiro demais trocar esse papo com vocês. Big beijo do coração de todo mundo, a gente social vai estar por aí. Abraço, galera, até o próximo Godcast. Tchau, tchau.